Foi uma experiência difícil esta que aconteceu conosco. Mudou nossas vidas completamente. William agora anda de bicicleta, caminha e volta a uma vida normal, mas durante dois longos meses passou os dias em uma cama de hospital sem ao menos conseguir mexer as pernas. 11 anos de idade de Betfajé, perto de Jerusalém. Em fevereiro, William está na escola e não se sente bem. Sua mãe, Joana, o pega e o leva ao médico. Ele teve que subir uma escada e caiu. Eu perguntei, o que está errado? Ele respondeu que não conseguia caminhar. E o médico notou que ele não tinha reflexos no joelho, não tinha reflexo da cintura para baixo. Uma síndrome rara, difícil de dar um diagnóstico, em todo caso trata-se de algo raro e não está claro se William voltará a andar. Seu pai, Rami, deixa o trabalho para estar com ele. Muitas pessoas vêm visitá-lo no hospital. William reza, insistentemente, ao santo Maronita Charbel, como sugerido por um vizinho. Até que em abril, numa noite de sexta-feira, acontece o que ninguém espera. Eu peguei e dei a ele o rosário, aquele com a foto do santo, e ele começou a orar. Ele segurou em suas mãos, fechou os olhos e começou a chorar enquanto rezava. Eu não podia vê-lo assim. Então saí na varanda para fumar um cigarro. Passaram-se alguns minutos, William saiu da cama, abriu a porta e olhou para mim. Eu comecei a tremer. William, você está de pé? Como? Papai, ele disse. Alguém me levantou, abaixou minhas pernas e eu imediatamente senti a necessidade de me levantar e andar. É um milagre de São Charbel. A rápida recuperação de William certamente deixou uma marca profunda, porque mesmo que uma explicação possa vir da ciência, o verdadeiro milagre para Rami é outro. Ele nos trouxe de volta a fé. Voltamos para Deus e espero que nossa voz chegue a todos, para que todos saibam que há algo lá em cima, que Deus existe e que milagres existem. O que é que Deus existe?